Convidamos para compor a mesa de honra, os excelentíssimos senhores e senhoras, coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, Nível de Frentes. Procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará, Alain Rogério Mansur Silva. Desembargador Federal, na qualidade de diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, Antônio Souza Prudente. Procurador-chefe da Procuradoria da União no Estado de Pará, como representante da Advocacia-Geral da União, Leonardo de Oliveira Cirotó. O representante do Projeto Amazônia Protege no Pará, Procurador da República, Ricardo Augusto Negrino. Convidamos as autoridades da mesa a se sentarem para a palavra inicial do coordenador da 4ª Câmara de Revisão do IBF, Nível de Frentes, na apresentação dos trabalhos. Muito bom dia a todos. Agradeço a presença de todos os colegas, de todos os senhores e senhores aqui presentes. Essa é uma solidariedade muito significativa para o Ministério Federal, através da sua 4ª Câmara, de balanço da segunda etapa do projeto Amazônia Protege, e nós vamos fazer um balanço do que realizamos e também do que estamos com a realizar. Estamos nessa oportunidade de fazer o lançamento da 3ª fase do projeto. Esse projeto nos deixa muito entusiasmados, porque, graças ao desenvolvimento de uma metodologia muito apurada, utilizando imagens de satélite do INPE, cruzamento de dados oficiais, o Ministério Federal hoje, juntamente com o IBAMA, vem conseguindo fazer uma coisa que é fantástica, que é de acompanhar em tempo real, praticamente real, a questão do desmatamento na Amazônia. Como nós temos colocado, hoje, com esse instrumento tecnológico, nós temos condições de precisar, saber precisamente onde se dá o desmatamento, e pelas coordenadas geográficas, saber precisamente, delimitar precisamente, uma precisão praticamente absoluta, a área desmatada, e cruzando com os bancos de dados oficiais, saber em nome de quem essa terra está. Com isso, nós estamos mudando toda a sistemática de defesa da floresta, porque a gente não fica só tentando pegar naquele momento, tentando pegar aquelas pessoas que estão realizando a atividade de desmatamento legal, mas a gente consegue ver a área, gravar a área, e com isso impedir que haja uma exploração, a legitimação dessa área. Então, assim, estamos profundamente animados com isso. Eu mais me adirei, com relação ao projeto, porque o colega Rafael, ele o fará. Mas eu agradeço enormemente a presença dos senhores e senhoras, e vamos dar seguimento, então, à solidariedade. Para que os senhores componentes da mesa possam acompanhar de modo mais cômodo a apresentação do projeto, convido os senhores a ficarem aqui a primeira fileira. E convidamos para apresentar o projeto Amazonia e Protege, o procurador da República no Estado do Amazonas, e membro da Força e Tarefa Amazonia e Protege, Rafael da Silva Rocha. Aproveitamos e registramos a presença de autoridades, o reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Tourinho, o pesquisador do Amazon, Eron Martins, a coordenadora da área de monitoramento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Andréa Coelho, e o gerente de licenciamento de atividade rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Andréa Coelho. Passo agora a palavra para o procurador da República, integrante da Força e Tarefa Amazonia e Protege, Rafael da Silva Rocha. Bom, em primeiro lugar, me apresento novamente, eu sou Rafael Rocha, procurador da República no Amazonas há seis anos, desde que cresci na carreira, sou também membro da Força e Tarefa Amazonia e Protege, coordenador do GT Amazonia Legal, tive a honra de suceder nosso colega Daniel, pai do carrinho legal, e também coordenador honorário também do GT Amazonia Legal, e agradeço também a quarta câmara aqui na pessoa do Dr. Livio pelo convite, pela oportunidade de fazer essa apresentação. Bom, em primeiro lugar, introduzindo o que é o Amazonia Protege, o Amazonia Protege é uma ação coordenada do Ministério Público Federal para proteger a Amazônia. como o próprio nome diz. Mas proteger a Amazônia como? Como o Ministério Público Federal, exercendo as suas atribuições, poderia reforçar a proteção da Amazônia? Aqui, no caso, por meio de ações civis públicas. Cada ação civil pública tem por objeto um desmatamento superior a 60 hectares. E para identificar esses desmatamentos, nós utilizamos os dados do PRODES. Na primeira etapa, nós utilizamos os dados do PRODES de 2016, ou seja, os desmatamentos que aconteceram no segundo semestre de 2015 e no primeiro semestre de 2016. Depois, na segunda etapa, que são os resultados que vamos apresentar hoje, nós utilizamos os dados do desmatamento no segundo semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017. ou seja, estamos buscando, priorizando, os maiores desmatamentos e os mais recentes. Então, o que a Amazônia protege? Como proteger? E a terceira pergunta é por que proteger a Amazônia? E a resposta parece óbvia. Pelo menos parecia até algo que aconteceu comigo. Eu tenho um grupo no WhatsApp, como todo mundo tem, e nesse grupo de WhatsApp eu tenho colegas do colégio. Então, eu sou o único que tem informação jurídica, que é com atuação na área ambiental, e tenho quatro colegas amigos, quatro amigos economistas e quatro amigos engenheiros nesse grupo. Aí, na semana passada, por coincidência, meu amigo me mandou um link com uma entrevista do ministro do meio ambiente e perguntou, Rafael, você que entende do assunto, os argumentos dele são furados? Vale a pena preservar a Amazônia? Vale a pena preservar para preservar, gastar milhões, era melhor transformar tudo em um barco, fazer safari, para fazer um safari, para ver os animais e tal. E eu vi que não era tão simples assim, porque eu sou um leigo na área da biologia e tinha que convencer um outro leigo sobre a importância de preservar a Amazônia. E eu sei que com esses meus amigos economistas e engenheiros, nem sempre funcionam argumentos muito kantianos, de dizer que a floresta é valor em si, preservar a vida é valor em si. Então, eu tive que recorrer a argumentos um pouco mais utilitaristas. Então, o primeiro argumento que eu usei foi a questão da biodiversidade, porque a floresta vale mais em pé do que derrubar. É possível fazer dinheiro com a floresta, é possível desenvolver atividades sustentáveis, é possível alavancar pesquisas na área de biotecnologia, mas isso ainda não pareceu suficiente para convencê-los. E, em seguida, eu recorri ao segundo argumento que eu tive, que foi a questão de serviços ambientais que a Amazônia presta. E aí, nesse ponto, eu resolvi apelar, recorrer ao Antônio Nobre, eu vou recorrer, inclusive, aqui novamente. Pode passar, por favor, o slide? Deixar quem, enfim, quem entende mais do assunto explicar para eles, e aqui eu vou brevemente também resumir um pouco as ideias dele. O que temos em relação à Amazônia é que a Amazônia abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, um quinto da água doce do planeta está na Amazônia, e para continuar com esse recurso natural, que é fundamental, a importância, nós precisamos poder proteger a floresta. Então, não só para proteger, para o serviço ambiental para a Amazônia, e eles moram no Rio de Janeiro, então talvez não estivessem tão interessados no que acontece na Amazônia, como também aquilo que acontece no Sudeste. Eu, Antônio Nobre, explica que 20% da vazão de água doce dos oceanos vem do Rio Amazonas, isso corresponde a 17 bilhões de toneladas de água. Pode passar, por favor. Para o próximo. Obrigado. E existe a teoria dos voadores que explica que, isso o Antônio Nobre está falando, que através do vapor d'água que a floresta coloca na atmosfera, isso garante também as chuvas no centro-sul da América do Sul, onde está 70% do PIB da região. E o Antônio Nobre explica isso muito bem, mostra que em outras latitudes médias, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, existem desertos. Isso não acontece na América do Sul graças à floresta amazônica. E aí, eu acho que eu consegui mais ou menos convencê-los sobre a importância da Amazônia. Aqui eu sei que eu estou pregando para convertidos, não preciso convencê-los da importância de preservar a floresta amazônica. Pode passar, por favor. uma dúvida que poderia surgir, mas por que o Ministério Público Federal, por que as ações civis públicas na Justiça Federal? Como justificar a nossa atribuição e, consequentemente, a competência da Justiça Federal? é muito difícil sustentar o contrário, porque quando a gente olha para o mapa, não sei se dá para enxergar, se dá visível, mas a gente observa que é muito fácil encontrar algum interesse federal imediato, seja porque se trata de uma terra indígena, ou uma unidade de conservação federal, ou uma gleba federal não destinada, então difícil é o contrário, difícil é que não tenha realmente uma área de interesse federal a ser preservada. E eu vou mostrar isso também mais para frente quando eu falar dos resultados do projeto Compramente Didos. Bom, o quadro do desmatamento na Amazônia, nós temos iniciativas, como eu já falei, o Carne Legal, e foi interessante que o Carne Legal veio numa conjuntura um pouco mais favorável, porque ele convergiu com outras políticas públicas do governo federal e dos governos estaduais, e em conjunto em sinergia, nós conseguimos reduzir o desmatamento em mais de 60%. Pode passar, por favor. Adiante. Bom, e o que nós temos na realidade atual é que o desmatamento continua crescendo, reduziu, mas não reduziu o suficiente. Nós temos 23 mil focos de desmatamento a cada ano e precisamos continuar agindo e mais do que isso, precisamos de novas estratégias para lidar com esse desafio em face do problema tradicional da economia, que é o problema da escassez, os recursos humanos, financeiros, sempre limitados e cada vez mais limitados. Olha aí quem entrou a Amazônia Protege e as estratégias que o MPF vem desenvolvendo para combater o desmatamento ilegal. pode passar, por favor. Bom, a forma convencional de atuar é a fiscalização do campo. O fiscal recebe uma denúncia, então já tem um planejamento e ele vai atrás desse desmatamento. Então, ele observa em logo o que está acontecendo, a floresta desmatada, se não tiver ou não um conhecimento prévio da situação que existia ali e vai lavrar ali a autuação. Pode e deve exercer o seu poder de polícia, ele vai aplicar multa, vai embargar a área a partir daquilo que ele constatou em campo. Pode passar, por favor. E aí temos uma inovação que não foi trazida pelo MPF, não foi criada pelo MPF, mas é uma ferramenta que vem sendo largamente utilizada até pelos próprios órgãos ambientais na fiscalização, mas também foi muito utilizada pelo MPF no Amazônia Protege. Porque se a gente pensar na infração ambiental lá do centro, nós precisamos identificar a materialidade do desmatamento e também precisamos identificar a autoria no sentido de identificar o responsável por aquele desmatamento, não necessariamente aquele que realizou o desmatamento. Então o que nós vamos fazer é justamente utilizar essas imagens de satélite para de forma inequívoca encontrar aquele desmatamento dos modos que eu falei antes. Ou seja, o desmatamento recente, o desmatamento grande, superior a 60 hectares, para que o escopo do projeto seja realmente aquele desmatamento produzido em larga escala com o fim de aproveitamento econômico da área, diferente de um desmatamento pequeno para que isso desistesse. Pode passar, por favor? E aí vem a metodologia do funcionamento do PRODES. Aqui nós temos uma área desmatada e ao lado temos a floresta preservada. Pode passar, por favor? Aí aqui já por comparação nós verificamos que esse polígono marcado em vermelho é um desmatamento recente. Pode passar, por favor? E aqui falando em comparação, aqui nós temos uma fotografia tirada em abril de 2014 mostrando que aquela estava preservada e posteriormente a mesma área em janeiro de 2017 na cor rosa estava desmatada. Então isso significa que não só houve um desmatamento porque isso bastaria um retrato único, isolado mas que houve um desmatamento recente e essa temporalidade ela só se consegue perceber a partir da comparação entre as duas imagens de satélite. Pode passar, por favor? E aí temos o problema da autoria. Fazendo uma comparação com o modo convencional de atuação dos órgãos ambientais até do próprio Ministério Público temos uma dificuldade de identificar a autoria real do desmatamento porque muitas vezes o fiscal vai a campo e acaba lavrando a atuação em nome de laranjas ou não consegue identificar ninguém não encontra ninguém na Anazônia nós temos o que chamamos de rádio cipó infelizmente algumas operações vazam ou então a movimentação inicial dos fiscais do órgão ambiental já desperta a atenção então isso faz com que os infratores se retirem da área e quando o fiscal chega não tem em nome de quem lavra a atuação isso dificulta bastante. Qual é a solução proposta do MPF? Pode passar o slide por favor? Bom, a solução proposta é cruzar as imagens de satélite com bancos de dados públicos então essa área é identificada a partir das suas coordenadas geográficas que é como se fosse o DNA da área então não tem como confundir com uma outra área pode passar o slide por favor e esses são os bancos de dados públicos com os quais fizemos os cruzamentos temos o CAR que é autodeclaratório então é muito difícil na defesa das defesas das ações de fios públicos a gente vê de tudo porque o papel aceita tudo mas na prática é muito difícil convencer que o cadastro que é autodeclaratório como outros também são que a própria pessoa tem que ir lá também fazer o requerimento então é muito difícil para o infrator se desvincular daquela área e se eximir da responsabilidade entre os bancos de dados públicos temos o CAR os bancos do INCRA o Terra Legal e também os próprios autos de infração em termos de embarro que são lavrados a partir da mistura em campo isso mostra que a Amazônia Protege não veio necessariamente para substituir a atuação tradicional assim para não implementar e aí temos um problema que é o problema da autoria não identificada que é o problema que acontece na fiscalização tradicional na fiscalização em campo mas que também é um desafio a ser enfrentado no momento de ajuizar as ações do Amazônia Protege pode passar por favor e aí qual é a solução? a solução é ajuizar uma ação contra o réu pessoa incerta e pode parecer quando a gente pensa em uma ação civil que essa seria uma ação sem efetividade porque se não se identifica a pessoa também não se consegue identificar um patrimônio para que seja a garantia da reparação do dano e do pagamento das indenizações isso poderia acontecer se não houvesse a conjugação da Amazônia Protege com um sistema público de fácil acesso que mostra para todos aqueles interessados quais são as áreas que foram tornadas litigiosas então esse é um conceito muito importante o conceito de tornar a área litigiosa então em primeiro lugar qualquer pessoa interessada em adquirir áreas na Amazônia pode e deve consultar esse sistema isso acaba com aquele argumento terceiro de boa fé como se tivesse comprado sem saber até porque nós sabemos que a obrigação de reparar os danos ambientais é próprio terreno então mesmo aquele que não praticou desmatamento e adquiriu área posteriormente pode ser responsabilizado e pode ter que recuperar aquela área e não só a sociedade civil não só os particulares mas também os alunos cúmplos precisam consultar esses dados porque isso faz com que eles possam deixar de regularizar fundiariamente naquelas áreas e também possam deixar de emitir notas fiscais e lias de trânsito animal para legitimar a produção econômica naquelas áreas então a ideia que ao ajuizar ações contra as pessoas e sergas é justamente retirar os incentivos que existem ao desmatamento porque isso é um símbolo muito comum o sujeito vai lá simplesmente faz um desmatamento sem nenhuma vinculação prévia àquela área e um tempo depois vem alguém que faz aquele cadastro isso é um fator inibidor porque ao reivindicar aquela área seja através do car seja através do car ilegal ele sabe que ele pode ser colocado no polo passivo daquelas ações que hoje tramitam contra pessoas incertas então é uma ferramenta criada para servir como um desincentivo à exploração daquelas áreas é o desmatamento de novas áreas pode passar por favor e além da reparação das áreas através do abandono da regeneração natural e também da recuperação da área degradada através de um plano de recuperação de áreas degradadas mas também precisamos evitar a regularização fundiária daquelas áreas inclusive fizemos uma recomendação pelo GT Amazônia nesse sentido para que não haja a regularização de áreas que foram desmatadas ilegalmente identificadas no âmbito do Amazônia Protege e também para que as áreas sejam retomadas pela União Federal e aqui é um retrato da ferramenta que foi criada uma ferramenta de fácil acesso é possível consultar pelo nome CTF também pelas coordenadas geográficas da área para saber se aquela área está ou não no escopo do Amazônia Protege pode passar por favor e os objetivos então assim não só o objetivo de condicionamento de realização em serviços públicos com esses fundamentos para criar um mecanismo sólido consistente de dissuasão de matamento mas também existe um outro objetivo muito fundamental que é proteger os territórios de populações indígenas quilombolas e tradicionais nós sabemos aqui que esses territórios são fundamentais para a reprodução cultural desses povos para a manutenção dos seus modos de fazer viver e criar então se essas áreas forem desmatadas eles forem expulsos dessas áreas e simplesmente deixem de existir como tais então realmente é muito importante ter essa noção que não só é uma questão como eu falei antes de garantir a biodiversidade e a manutenção dos serviços ambientais mas também de garantir a diversidade cultural da nação brasileira agora são os resultados propriamente ditos foram ajuizadas 1.383 ações foram identificadas 1.567 ações nem sempre foi possível ajuizar as ações mas a grande maioria foram objetos de ação civil pública no total foram 142 mil hectares desmatados e por isso objeto de ação de ação 1.738 pessoas processadas e 2 bilhões 2 bilhões 291 milhões de indenizações em danos materiais e danos morais contra essas pessoas pode passar então daquelas 1.567 áreas que foram identificadas vejam que são muitas com algum interesse federal direto relacionado ou seja porque ela foi em glégua federal ou seja porque foi dentro das unidades de conservação federal ou ela com embargo às vezes com mais de um embargo então é um detalhamento daqueles desmatamentos que foram identificados agora uma comparação entre a primeira fase e a segunda fase como eu disse antes os dados do PROD que foram utilizados e os números são bastante parecidos crescemos agora na segunda etapa usamos cerca de 300 ações a mais e também foram outros réus mais réus também 1.738 réus na segunda etapa contra a 1.1 da primeira etapa pode passar por favor e agora um número consolidado até o momento somando a primeira e a segunda etapa foram 2.412 ações civis públicas propostas 293 mil hectares foram alvos de ação e o valor total de indenizações pedidas foi de 4,6 bilhões de reais por fim o compromisso com o futuro do Ministério Público Federal é continuar com essa estratégia continuar ajuizando as ações civis públicas e detalhe importante a ideia é variar um pouco essa dimensão porque senão a gente cria o incentivo contrário cria o incentivo de fracionamento do desmatamento porque se o sujeito souber que o MPF sempre vai ajuizar as ações contra o desmatamento de 60 hectares então o sujeito vai desmatar 50, 55 sempre vai ficar abaixo do radar da Amazônia Protege então para evitar que isso aconteça nós também pretendemos mexer e mudar um pouco nessa questão do tamanho da área desmatada mas sempre mantendo essa premissa de que sejam desmatamentos grandes descobrindo aqueles que sejam voltados eminentemente para a sua existência bom então é isso esses são os resultados da segunda etapa da Amazônia Protege também resultados consolidados do projeto até aqui eu agradeço a todos pela atenção obrigado agradecemos a exposição do Procurador da República no Estado do Amazonas e membro da Força Tarefa Amazônia Protege Rafael da Silva Rocha convidamos os integrantes da mesa de honra a retornarem à mesa para os comentários com a palavra o desembargador federal na qualidade de diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região Antônio Souza Prudente quero cumprimentar todos os senhores aqui presentes e senhoras na pessoa do nosso eu sou o Procurador Federal da República coordenador da 4ª Câmara do Ministério Federal do Ministério Freitas que lhe honrou o convite de me fazer presente aqui em nome da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região e como os senhores conhecem muito bem é uma escola que tem uma responsabilidade imensa de trabalhar com essas questões ambientais reunindo uma magistratura com uma justiçao abrangente de 14 unidades da federação quero cumprimentar o nosso ilustre e subprocurador do Ministério Público Federal atuando junto aos tribunais hoje se fala muito em igualdade de gênero e eu quero cumprimentar as mulheres na pessoa de minha eterna companheira doutora Maria de Bracir Prudente que se focou em direito para estar sempre ao meu lado nessa luta em defesa de um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações bem o que eu acabei de ver eu diria só me faz cada vez mais crente no trabalho de todos nós Ministério Público e Magistratura porque nós realizamos um trabalho junto não é isso e crente e também entusiasmado nesta luta gloriosa de combate ao desmatamento e de preservação da floresta sobretudo do bioma amazônico nós enfrentamos desde que ingressei no nosso TRF da primeira região essa questão é e num contexto eu diria complicado porque muitas vezes nós juízes não tomamos conhecimento não tomamos consciência de que integramos um dos poderes da República não é que é o poder judiciário e o nosso TRF da primeira região em especial amparado pelo parágrafo segundo do artigo 109 da Constituição Federal ainda bem que foi retirado da manobra da PEC da Previdência a adolação desse parágrafo segundo o nosso TRF tem uma responsabilidade né planetária transorteríça né intergeracional eu tive o desprazer e trazendo essa consciência desde a primeira instância chegar no TRF 22001 encontrar uma jurisprudência que favorecia o desmatamento não só da Amazônia mas de todos os biomas do território nacional que era exatamente uma jurisprudência que se acentuava nos estados de Rondônia e aqui no estado do Pará especificamente em Santarém onde em 7 mandatos de segurança onde não é cabível como todos nós sabemos de lação probatória o juiz conseguir liminares para devolver as artes do crime ambiental os instrumentos do crime ambiental como a serra elétrica o trator de esteira e diversos outros instrumentos que foram flagrados na prática do crime ambiental e aí evidentemente que a questão da autoria é irrelevante esses instrumentos pela legislação ambiental como nós sabemos tem que ser apreendidos até se resolver na esfera administrativa ou procedimento administrativo mas não o juiz dá uma liminar para devolver ao infrator ou na qualidade de fiel depositário jamais poderia ser fiel porque estava sendo um infiel depositário daquele instrumento e hoje eu posso afirmar para os senhores que depois de muita luta ao lado do seu colega brilhante Felício Pontes aqui em resumir as homenagens com brilhante trabalho junto ao nosso DRF a doutora Eliana Torelli e alguns outros procuradores que o doutor Dino conhece muito bem junto ao nosso tribunal nós mudamos essa jurisprudência hoje é unânime o entendimento do nosso DRF respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça na figura ímpar do ministro Herma Bijan certamente eu não vou tomar muito tempo mas gostaria me permitir eu trouxe aqui um precedente que não vou ler o meu é muito longo mas que já cito no meu voto porque recentemente divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça um precedente do ministro Hermann no Regro Especial 1668-652-Pará que é um paradigma um paradigma para essa questão ver se hoje processual civil ambiental mandado de segurança vejam sempre mandado de segurança desmatamento ilegal castanheira que é a Bertoletia excelsa transporte e comércio irregular de madeira estado de direito ambiental e aqui o ministro usa a linguagem da declaração mundial para a conservação da natureza de que o Brasil é assim que na tarde em 2016 e 2017 e aqui doutor Nicolau Oxalá os novos governantes conhecessem esses documentos internacionais pensariam bem diferente daquilo que eles têm se revelado nos seus pronunciamentos muito bem estado de direito ambiental que é esse estado que nós defendemos aqui é a nossa bandeira é o nosso partido essa escola de estado de escola sem partido é balela porque toda escola tem que ter um partido que é o partido do estado de direito ambiental desse nós não abrimos nem o ministério público nem a magistratura consciente independente infração interdição e embargo e suspensão administrativos preventivos ou sumários parciais ou totais de obra empreendimento ou atividade lá acredito estabelecimento comercial artigo 72 incisos exceto menor da lei 9.695 98 artigo 45 da lei 978 499 artigo 70 da lei 2651 2012 lista nacional oficial de espécies da flora ameaçada de extinção portaria 443 barra 2014 do ministério do meio ambiente lavanderia as florestais olha eu não vou ler emenda toda porque seria uma palestra mas a didática e a metodologia do ministro nosso diretor geral da infância hoje é sem dúvida um caminho a seguir veja primeiro a tese jurídica do acordo com base na lei 9.698 o transporte comércio ilegal de madeira com a emenda e praticamente é o resumo de uma aula a proteção especial da castanheira do Brasil e também conhecida como castanheira do Pará o Pará tem essa glória de ter castanheira como sua referência da floresta cautelar as administrativas e ambientais mas eu vou chegar ao final aqui que é o card concreto incitação ao funcionamento de lavanderias florestais só vou ler isso meu empresário presidente da mesa o artigo 72 da lei 9.6598 lista várias sanções administrativas que se organizam em números abertos cujos complementados com outras previstas em normas não ambientais como as do domínio sanitário urbanístico da navegação etc várias dessas sanções podem e em alguns casos precisam serem postas cautelarmente e na vida ao gravar a criação judicial do requisito da imensitude da atividade total da empresa de modo a obstinuir a imposição de medida administrativa cautelar confere interpretação contrária aos nobres objetivos do artigo 72 da lei 9.6598 quais sigam impedir conter e desestimular a degradação ambiental de qualquer modalidade e na hipótese de ataque em concesso a flora enfrentar com rigor a modalidade e na hipótese do acelerado desmatamento ilegal coibir o comércio escúrio que concomitantemente o alimenta e dele se beneficia na seara florestal tal construção hermenêutica judicial em afronto ao espírito e a ráxio da norma produz o perverso resultado de impulsionar e viabilizar a exploração dilapidadora das florestas inclusive de espécies ameaçadas de extinção rigidamente protegidas como a castanheira do Pará ou castanheira do Brasil então a interpretação judicial não deve conduzir a resultado concreto que diretamente negue distorça dificulte ou enfraqueça as finalidades sociais maiores da lei em caso com o efeito prejudicial complementar de incentivar o aparecimento e o funcionamento à vista e sob chancela do juiz de verdadeira lavanderia florestal a se validar o critério da ilicitude de toda atividade da empresa bastaria ao empresário em alguma medida diluir ou batizar com produto lícito seus depósitos de madeira ilegal para facilmente bloquear a atuação cautelar dos órgãos de fiscalização imagine-se a atuação da mesma tese judicial em outros campos da criminalidade como estabelecimentos ou passamente voltados as atividades transversores enfim esse é um paradigma que realmente enfrenta o ponto nodal dessa questão do desmatamento da Amazônia que se manifesta sob diversos procedimentos inclusive isto muito bem aqui denominado pelo ministro do Hermann de Lavanderia Florestal e os senhores estão de parabéns costumo dizer o Ministério Público Federal assim como o Ministério Público Estadual ainda há pouco eu conversava com a nossa presadíssima Eliane Moreira não é? Luz de promotora de justiça do Estado do Pará e disse Eliane você que é uma brilhante promotora de justiça precisa saber que o Ministério Público tem que agir de mãos dadas em defesa da Amazônia não é? mas o Ministério Público todos os cidadãos não é? do Brasil especialmente desses estados Amazônicos tem que tomar essa consciência não é? nós temos que professor ilustre eminente reitor da Universidade Federal do Pará eu sei que vossa excelência deve estar como um todo reitor hoje muito chocado não é? com os cortes orçamentários das universidades públicas mas também mais chocado penso eu com a tentativa de assassinar Platão e Aristóteles não é? essa me parece cruel porque se nós não tivermos o fundamento não é? do raciocínio lógico nós não teremos nem ânimo para atuar não é? muito menos para ser engenheiro e coisa similar sem ter realmente uma formação humanista sólida para a nossa atividade bom então eu espero que tenho certeza que esse movimento Amazônia protege já sei se iniciou com a ilustre procuradora-geral da república Raquel Dotti não é? também é um exemplo para todos nós tem engajamento nessa luta com os demais membros do Ministério Federal isso nos traz para a magistratura uma espécie de tranquilidade sobretudo para o nosso TRF da primeira região que tenho certeza que todos sabem mas todos os magistrados não sabem ainda que é um tribunal que precisa dimensionar as suas altas responsabilidades não só perante a a nossa biodiversidade que temos que proteger no exercício da jurisdição mas sobretudo a consciência de que cada juiz assim provocado pelo Ministério Público como o autor legitimado para essas ações nós temos o dever nos termos do artigo 225 da Carta Política Federal de proteger e defender no exercício da jurisdição o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações pensar em arruir suspeição de juiz em matéria ambiental é realmente pensar no seu alto grau de ignorância o juiz ele como os senhores membros do Ministério Público como todo cidadão brasileiro que a Constituição impõe também a coletividade se dever tem a caneta na mão para poder sempre decidir decidir pro natura em favor da biodiversidade e da eficácia plena ao objetivo 15 da agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável do milênio muito obrigado para o uso da palavra procurador-chefe da Procuradoria da União no Estado do Pará como representante da Advocacia-Geral da União Leonardo de Oliveira Cirotu realmente bom dia a todos eu agradeço o convite efetuado pela Procuradoria-Geral da República apresentando aqui o doutor Guilherme Freitas do Procurador-Geral da República doutor Souto Prudente desembargador federal Rolam Assur o procurador-chefe do MPF aqui no Pará e doutor Ricardo Negrini o procurador da República aqui no Estado do Pará Primeiramente quero parabenizar pelo trabalho efetuado pela Procuradoria da República realmente é um trabalho digno de elogios é importante um órgão de tamanho e envergadura realizando esse tipo de trabalho para a sociedade o nosso ambiente e o ambiente é de fundamental importância a gente ter essa proteção ambiental principalmente aqui na Amazônia gostaria de ressaltar também que a Advocacia-Geral da União iniciou um processo meio que embrionário também de proteção à Amazônia algum tempo atrás eles tinham um grupo chamado de Amazônia Legal mas que infelizmente a gente passou por um período de ausência de membros agora que a gente está recuperando os novos concursos a retornar nessa nessa área ambiental e a gente coloca também a disposição à Procuradoria da União no Estado do Pará por órgão realmente que está aqui também dentro do seio da Amazônia para estar em parceria naquilo que precisar de repente nessas causas que envolvem talvez propriedade questão de trilagem não sei pode ser de alguma forma também já deixo à disposição pelo do Alain que possa conversar com a gente que eu acho que é importante essa parceria de obras também não sei se tem um desse projeto que a Amazônia protege mas outros tipos de matéria também tipo de matéria ambiental principalmente que a gente está tratando aqui a gente sempre coloca à disposição Procuradoria eu acho que é que é importante essa parceria de órgãos a gente tem que manter a nossa floresta o nosso ambiente vivo isso é um trabalho de muita importância e eu agradeço novamente aqui o convite vou ser bem breve nas minhas palavras e obrigado aqui a todos o grupo de espada obrigado passamos a palavra ao representante do projeto Amazônia protege no Pará Procurador da República Ricardo Augusto Negri bom dia a todos cumprimento os integrantes da mesma pessoa do Fultor Nivo Freitas coordenador da Quarta Cama gostaria também de comentar a presença do desembargador Sousa Prudente dá para ouvir? desembargador Sousa Prudente que traz a presença do Poder Judiciário aqui prestigiando o evento do Amazônia protege mostrando que é importante estarmos sempre juntos caminhando em conjunto dialogando porque o Poder Judiciário é fundamental para os nossos objetivos todos de proteção da Amazônia e sem dúvida nenhuma a gente não vai conseguir avançar nessas metas sem sensibilizar o Poder Judiciário para a nossa causa cumprimento nosso procurador-chefe Alô Mançu cumprimento também doutor Leonardo da Procuradoria da União aqui no Pará e a toda a plateia gostaria de cumprimentar especialmente nosso procurador doutor Nicolau e a pessoa de quem cumprimenta todos os demais presentes eu fico muito satisfeito de falar sobre o projeto Amazônia protege que é um projeto que desde o início eu tive a oportunidade de conhecer a partir das primeiras conversas com o nosso colega Daniel Azeedo e ele como sempre traz ideias inovadoras para o Ministério Público Federal e dessa vez não foi diferente nós conseguimos encontrar uma acolhida muito forte na Quarta Câmara a Quarta Câmara abraça tem abraçado novas maneiras de se fazer a proteção ambiental e sem dúvida foi um momento fértil importante para que esse projeto florescesse dois anos atrás a partir de um novo paradigma e é um novo paradigma que ele justamente por envolver uma mudança de rotinas de procedimentos do Ministério Público e do próprio Judiciário ele gera um pouco de gera algum desconforto no início gera alguma dificuldade no próprio Poder Judiciário desembargador nós nos primeiros as primeiras ações que entramos na primeira fase da Amazônia Protege já sentimos o surgimento de algumas dúvidas algumas dificuldades algumas perplexidades a nosso ver não haveria motivo para isso nós estudamos o assunto a Quarta Câmara tem um domínio do que está fazendo e como foi exposto pelo colega Rafael o projeto ele é ele é complexo e muito sólido todos os todos os campos e etapas do projeto foram muito bem planejados e pensados mas a partir do momento em que a gente entra com uma ação civil pública sem ter uma fiscalização de campo um alto de infração um termo de embargo que é aquilo que a gente estava acostumado há anos e anos décadas o judiciário muitas vezes é estranho e nós temos aqui no Pará temos sido perguntados frequentemente olha abre um prazo para juntar o alto de infração abre um prazo para juntar o termo de embargo o Ministério Público Federal precisa juntar mais documentação mas então eu acho que isso é natural em uma mudança de paradigma isso é natural em uma mudança de paradigma mas eu acho que isso não deve desencorajar pelo contrário deve reforçar a necessidade de estarmos em situações como esta em eventos como este e em todas as situações que a gente puder falar do Amazonia Protege esclarecer o Amazonia Protege isso é fundamental não se trata de um projeto baseado nos autos de infração do Ibama em fiscalizações em loco que nós sabemos que hoje são tão difíceis e talvez cada vez mais difíceis nesses novos tempos mas nós estamos utilizando tecnologia a serviço da proteção da Amazônia estamos utilizando imagens de satélites e não são as imagens brutas ali do PRODES do IMPRE essas imagens são qualificadas por análises de peritos do Ministério Público do Ibama tudo disso resultam laudos essas imagens passam depois por verificação se não haveria autorização estadual para aquele desmatamento tudo isso é feito é feito cruzamento com bancos de dados públicos bancos de dados acessíveis a todos sobre cadastros fundiários cadastro ambiental rural e a lógica é aquela que o Rafael explicou embora sejam muitas vezes bancos de dados alimentados com autodeclarações para efeitos cíveis e os invagadores sabem disso muito melhor que eu os colegas aqui também nós sabemos que podemos utilizar a responsabilidade objetiva para a atuação nessa área então a pessoa diz que é responsável por aquela área reivindica aquela área utiliza a área para a sua produção rural ela não vai poder se eximir de recuperar a área e responder pelos danos ambientais e degradação verificada ali naquela mesma área então essa lógica da Amazônia Protege me parece simples porém rompe com determinados paradigmas e isso traz uma dificuldade uma complexidade inicial que certamente será superada e trará os melhores resultados possíveis então com essas palavras que eu cumprimento mais um passo do projeto Amazônia Protege e faço fotos de que a gente continue avançando cada vez mais obrigado a todos passamos agora a palavra ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará Alan Rogério Mansur Silva Bom dia a todos Saúdo a presença de todos aqui na nossa capital do estado do Pará em Belém muita satisfação nos comentários os colegas pessoas em geral enfim equipes técnicos que vieram de fora aqui para poder realizar esse evento que é tão importante na área ambiental do IPF e principalmente com o trabalho que vai gerar um grande retorno à sociedade queria saudar também principalmente o nível aqui o coordenador da 4ª Câmara Ambiental por esse trabalho que vem fazendo esse trabalho tão importante dando seguimento a diversos trabalhos e também inovando em muita coisa então esse trabalho tem o nível certamente está sendo bastante reconhecido dentro do IPF e fora do IPF também como um trabalho sério o trabalho dinâmico e o trabalho que busca acima de tudo resultados positivos para a sociedade então essa contraprestação que o trabalho do IPF deve ter junto com outros órgãos esse trabalho está conseguindo ter efeito isso é bastante importante para que a gente tenha resultados esses resultados que foram apresentados nessa fase certamente essa segunda fase agora vai trazer resultados muito mais pujantes queria também saudar o desembargador federal sota-prodiente desembargador quem conhece seu trabalho já não fica digamos não é novidade com o que eu falou e o seu conhecimento sobre o assunto sua sensibilidade como falou Ricardo sobre o assunto seu conhecimento e acima de tudo sua firmeza nas decisões o que é importante porque tenhamos essa proteção ao meio ambiente pelo que preconiza a Constituição Federal então esse seu conhecimento sua prática diária de decisões liminais voltando àquelas medidas importantes que foram tomadas na primeira instância que deveriam ser tomadas na primeira instância ou mesmo decisões de apelações enfim todos os recursos são bastante importantes e são acompanhados para e passo pelo IPF e sempre são festejados quando saem as decisões suas que a gente sabe que vem com técnico vem com essa sensibilidade pela Amazônia e sobretudo por essa firmeza de atuar e saber que essa decisão vai fazer vai trazer um impacto muito grande na realidade e que pode se for uma decisão mal tomada pode trazer prejuízo e se for uma decisão bem tomada que são as suas decisões trazem certamente um grande benefício à sociedade e não só naquele caso concreto mas decisões são capazes de gerar jurisprudências dentro do tribunal fora do tribunal e influenciar também a magistratura de primeiro grau que acompanha também com bastante cuidado as análises do tribunal se o tribunal dá uma indicação de que há uma decisão mais firme na área ambiental certamente isso é natural isso é normal que a magistratura de primeiro grau também siga esse caminho então saudar esse seu trabalho constante que não é de agora que não é de moda é um trabalho constante e que vem sendo cada vez mais consolidado e traz uma possibilidade de isso repercutir em todas as áreas na área federal na área estadual e que também são bastante importantes e não é incomum também que um colega do Ministério Público do Estado por exemplo procure a gente busque algum paradigma alguma coisa saber como fazer isso no Ministério Público do Estado também na justiça estadual e quando temos boas decisões fica mais fácil da gente convencer o colega do MP do Estado e também convencer a magistratura estadual então essas decisões acabam tendo uma repercussão bastante ampla também como o senhor falou o ministro Herman Benjamin tem um trabalho fantástico na área ambiental tem um conhecimento também muito amplo e que são importantes esses paradigmas essas decisões para que possamos utilizar e avançar nesse trabalho da proteção ao meio ambiente também saudar o colega Nicolau Dino pelo trabalho também em diversas áreas também na área ambiental na PGR então enfim seja bem-vindo também e o reconhecimento do teu trabalho também em diversas áreas com especial indicação nessa área ambiental cumprimentar aqui o procurador-chefe da União do Estado Paralha da Asirotô também como você falou aqui a gente tem uma parceria constante não só na área ambiental mas em diversas áreas e certamente tudo que seja preciso para que se consiga afinar um trabalho se consiga avançar a gente já sabe que a AGU se comporta dessa forma aqui no Estado do Pará e a gente também coloca o IPF sempre à disposição para que a gente continue mantendo esse diálogo para facilitar esse trabalho também parabenizar o Rafael Rocha aqui pelo trabalho sensacional pela apresentação sensacional do projeto coordenador do projeto então os números são bastante impactantes são números na casa de milhares de pessoas de milhares de hectares bilhões de reais como ações judiciais e a Amazônia Proteste também vem conciliar com diversos outros trabalhos do IPF também na área criminal foi dito de lavagem lavanderia que existe tem diversos trabalhos também por exemplo o Rio Joadores foi um trabalho na área de Altamira foi bastante forte também porque possibilitou demonstrar que pessoas com alto poder econômico financiavam essa prática de extração ambiental irregular na região de Altamira porque eram grandes empresários de São Paulo por exemplo e viu que era barato conseguir aquele recurso e o lucro era muito grande então era uma forma de se investir e conseguir um retorno muito grande então se conseguiu nessa operação Rio de Voadores que essa atividade fosse cessada e que também esses grandes empresários que financiavam o seu desmatamento pudessem responder com o seu patrimônio então quer dizer conseguiu avançar em algo bastante importante que é o patrimônio daquele que pratica essa degradação ambiental então foi um trabalho sensacional que eu estou colocando como exemplo mas como esse de Rio de Voadores de Altamira tem diversos outros trabalhos também espalhados pela região amazônica também queria cumprimentar o reitor da UFPA professor Emmanuel Torino reforçando essa importância também da pesquisa como falou o desembargador reforçando a importância da presença da universidade até porque muitos desses trabalhos como foram colocados aqui são resultado de trabalho interdisciplinar é preciso que diversos setores do conhecimento se aliem ao trabalho do IPEF para que a gente consiga entregar um resultado melhor para a sociedade só com conhecimento técnico de área ambiental de área georreferencial enfim de diversos conhecimentos também dentro da área ambiental de diversas formas de mudança do meio ambiente para que se consiga mostrar para a sociedade primeiro entender exatamente qual impacto e depois convencer a sociedade que esse é um trabalho complicado e que vai trazer grande prejuízo para a sociedade e ainda mais que a universidade como já mantemos um diálogo constante com a universidade que a gente consiga levar também para a universidade esses debates importantes que o IPEF possa fomentar esses debates e que a universidade através de seus doutores e professores possa continuar esse debate continuar essa discussão e aperfeiçoar e também um novo evento contrário importante que a universidade produza proponha e que o IPEF com base nessas informações possa levar também para a sociedade um outro trabalho já pelo viés jurídico também queria fazer referência à Secretaria de Meio Ambiente do Pará SEMAS o Secretário do Podio está presente que é o Mauro Almeida que está numa viagem exterior mas mandou representantes também saudar a presença da SEMAS nessa reunião essa apresentação a SEMAS também é um parceiro é uma parceira constante nesse movimento está sempre aberta ao diálogo aqui no Estado do Pará saudar também o IMAZON através do Adalberto Veríssimo também um constante parceiro de trabalho de referências e que são municiam bastante de informações do Ministério Público Federal para que se consiga fazer um trabalho de qualidade então também na presença do colega Daniel Azeredo aqui o grande amigo Daniel Azeredo nosso também que a gente possa que começou muitos desses trabalhos aqui então eu lembro há alguns anos o Daniel começou um Cargue Legal era um trabalho que no início se verificava bastante complexo mas o Daniel com a competência dele conseguiu transformar esse trabalho complexo conseguiu unir diversos atores sociais porque não é fácil conseguiu diversas reuniões aqui que a gente também participou de algumas reuniões saia 11 horas da noite meia noite até para a gente ficar em casa era um pouco difícil mas a gente justificava que era de fato reunião de trabalho e que se conseguia com base nessas reuniões com base no convencimento se conseguia demonstrar que era necessário avançar e quando o convencimento não era suficiente as ações judiciais eram propostas e se conseguia também resultados em ações judiciais então esse trabalho que o Daniel começou com o Cargue Legal acabou avançando e acabou gerando novos frutos e não é à toa que ele está agora na quarta câmara fazendo também fazendo parte desse trabalho fundamental que a Amazônia protege bom as dúvidas da Amazônia protege já são pujantes já são superlativos então é importante como falou o desembargador também esse pacto intergeracional então esse pacto intergeracional que precisamos deixar como legado então nós estamos aqui fazendo nosso trabalho mas também de olho no futuro de olho nos nossos filhos nossos netos e nas futuras gerações então nós temos responsabilidade pelo momento atual temos que explorar o meio ambiente de uma forma sustentável para que se consiga ter uma adequação nesse momento e que também a sociedade daqui a 20, 30 anos possa entender que esse momento histórico agora tenha que atuamos com responsabilidade também ambiental 20, 30 anos e evidentemente até mais para que quando se olhe 2050, 20, 100 o que a sociedade fez em 2019 2020 onde estavam os agentes políticos agentes da lei naquele momento então temos que deixar como legado também esse trabalho consolidado para que a cada momento se consiga avançar mais e quem pega esse trabalho esses outros trabalhos consiga levar para um caminho melhor para um patamar ainda maior então acredito que essa mensagem que o MPF e os órgãos parceiros vão continuar trabalhando vão continuar se vendendo ao máximo para que a gente possa ter esse efeito e que a sociedade tenha cada vez maior proteção na área do meio ambiente e para que consigamos em pouco tempo ter uma diminuição do número de desmatamento ilegal e também fomentar medidas para que o desenvolvimento seja sustentável porque principalmente a sociedade local precisa ter uma fonte de renda adequada então há muitas iniciativas nesse caminho já e certamente quando a gente tem uma paralisação do desmatamento se consegue que a sociedade local sociedade ribeirinha sociedade que tem a vida e depende também da floresta possa ter alternativas econômicas viáveis para que se consiga um desenvolvimento econômico também quer dizer a floresta não é só para ficar olhando é possível que se consiga obter vantagens econômicas da floresta para permitir o desenvolvimento das pessoas que moram na Amazônia mas que esse desenvolvimento seja sustentável e que seja com responsabilidade ambiental bom, então agradeço e mais uma vez parabéns nesse provamento registramos e agradecemos a presença da diretora de geotecnologias da Secretaria de Estado e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Marsemila Silva e do pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia Imazon Beto Verice teremos agora a honra de para concluir os comentários ouvir o coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do NPF em nível de freitas bem, nós estamos todos muito felizes com a realização desse evento eu quero agradecer uma vez mais ao procurador-chefe Alain Mansour da Silva pelo apoio da Procuradoria da República do Pará para que pudéssemos realizar essa realização desse evento é muito importante nós temos um espaço oportunidade de diálogo com o Poder Judiciário com a Advocacia da União com a Academia aqui altamente representada na figura do reitor Emanuel Zaguri Torinho do Imazon da Secretaria do Meio Ambiente de todos os órgãos da sociedade que aqui estão presentes os colegas é muito importante nós temos oportunidade de fazer esse balanço da nossa atuação expor-nos para a sociedade o que estamos fazendo qual é a realidade o que almejamos e colocarmos esse canal de contato de debate para estarmos construídos sempre juntos essa nossa atuação nós temos eu tenho aqui um tributo homenagem ao colega Daniel Azeredo que é um colega genial que realmente fez um diferencial muito grande nos programas e projetos que criou nós temos o Carme Legal também dele em grande parte a Amazônia protege na concepção dessa linha de atuação sempre genial inovadora e é muito bom a gente na quarta câmara ter conseguido fazer isso eu agradeço especialmente aos colegas a colega Darcy Vittobelo o doutor Nicolau o dinheiro de Cáscóia dentro da gente conseguir fazer esse trabalho de entusiasmo que a gente vê resultado é um trabalho feito coletivamente com todos os colegas a gente tem a força tarefa Amazônia protege temos o GT Amazônia Legal temos também o Carme Legal são tantas atuações conjuntas coordenadas que a gente fica assim profundamente feliz animado porque são ações que trazem resultados concretos nós estamos aqui é nosso intuito que o Ministério Público esteja sempre atuando alinhado com a sociedade que a sociedade esteja sabendo da nossa atuação que ela cada vez mais se adone no seu papel de agente principal no sentido de fiscalizar de velar para que haja observância nas normas e que as pessoas a nossa meta o que esperamos é que haja cada vez menos necessidade da propositura de ações emissoras públicas de ações penais que a sociedade efetivamente passe a observar o ordenamento jurídico que passe a preservar esses valores essenciais da nossa sociedade eu agradeço muito o doutor Leonardo ser doutor somos parceiros a nossa atuação é uma atuação conjunta e quantos mais parceiros tivermos qualificados como a AGU é fundamental o Zingung é a defesa do meio ambiente mas é um dever que tem também em vossas na advocacia da União e outras nobres instituições a mesma atribuição então não somos parceiros esperamos sempre a contribuição da academia de organizações tão fundamentais tão relevantes na defesa desses valores e é isso eu agradeço nós agradecemos eu faço o meu nome pessoal mais em nome do Ministério Federal da Quarta Câmara a presença de todos seguiremos a frente o nosso lema que esse é um compromisso para o futuro que nós estamos assumindo com esse programa se não há uma uma divergência já me me mostraram falando que é projeto o programa o projeto Amazônia Protege que é uma atuação perene e é isso nosso logo é esse compromisso para o futuro assumir um compromisso com a sociedade brasileira para cada desmatamento ilegal haverá uma ação civil pública precisamos sempre de portas abertas para conversar expor e se faz na nossa visão muito importante que haja assim um esclarecimento de todos os agentes da sociedade da nossa atuação o que nós queremos é que ela seja efetivamente eficaz eficiente que tenha efetividade eu só queria colocar um dado um pequeno dado a mais a fiscalização pelos que se fazia tradicional pelo esquema tradicional aquele que vai o fiscal que eventualmente vai descobrir que está tendo desmatamento que tem toda essa dificuldade para ele se deslocar para a área o problema de logística o problema de segurança o problema dos meios um trabalho que não necessariamente é tão preciso porque até pela metodologia pelo instrumental é um custo médio gira em torno numa diligência dessa de 3 mil reais a gente consegue fazer esse procedimento cada procedimento acho que o custo disso é em torno de 30 reais nada mesmo é um custo assim inínfimo em relação ao do 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 que seria a metodologia tradicional e com resultados acurados entendeu eficazes então assim é muito bom essa parceria a possibilidade da gente ter o diálogo com a magistratura para tínhamos oportunidade de explicar o procedimento e fazemos isso de forma aberta para todos na atuação do ministério público nós não defendemos valores que não sejam o da legalidade os princípios constitucionais das normas constitucionais então nós somos uma casa aberta para debatermos com tudo na primeira fase quando fizer o lançamento da Amazônia Protege eu inclusive convidava a CNA porque a nossa atuação não é contra do setor nenhum da sociedade o agronegócio é uma riqueza do país o que não se pode permitir tolerar é a ilegalidade a abelagem de terras isso realmente não é não se pode confundir as coisas as atividades lícitas tem todo o respaldo agora a ilicitude não agora a vossa que trouxe memória eu gostaria de deixar aqui por oportuno esse meu depoimento com mais de 35 anos de magistratura federal eu nunca tive oportunidade de no meu gabinete receber advogados se não para defender os interesses da sua clientela empresarial custe o que custar o que evidentemente muitas vezes uma postura antiética mas meu caro doutor você me trouxe memória o que recentemente aconteceu no meu gabinete de desembargador do TRF da primeira região foi algo que me trouxe uma mudança de postura da nobre classe dos advogados porque recebi alguns advogados de alto nível no meu gabinete advogados de empresas desses consórcios grandes hidrelétricas e eles vieram me dizer que a nossa cliente não firmará contrato com o governo federal se não tiver a certeza de que o governo federal vai cumprir a legislação ambiental e por quê? porque evidentemente os exemplos são muito óbvios vejam os senhores nos casos dos grandes desastres ambientais de Mariana Brumadinho Belo Monte etc as empresas que trataram com o governo saíram no grande prejuízo porque é preciso cumprir a legislação ambiental para se obter bons resultados empresariais a saúde da empresa nessas questões que envolvem meio ambiente desenvolvimento sustentável é um cumprimento rigoroso da legislação ambiental se não todos nós perdemos a humanidade perde a economia perde e o governo precisa entender isso que não adianta pretender por lá a legislação ambiental e os senhores somos grandes defensores do cumprimento da legislação ambiental que estão parabéns muito obrigado por fim eu queria saudar também os colegas nessas ações não sei se eu já me recordo já falei isso essas ações ações do Amazônia protege nós temos cerca de 25 unidades do Ministério Federal atuando essas unidades abrangem toda a área da Amazônia da Amazônia Legal e eu acho que com essas palavras eu agradeço a presença de todos e estamos aí nos colocando sempre de bordas abertas para conversar no afã de aprimorar a nossa atuação de ter cada vez mais parceiros e era isso muito obrigado e seguiremos em frente agradecemos a presença de todos pecamos aos componentes da mesa de ouro que se faz neste momento informamos que o evento terá continuidade agora apenas com os membros do Ministério Público Federal por isso agradecemos a presença de todos os demais presentes e aí Obrigado.